Bom, voltamos mais uma vez, mais um episódio de Papo nas Estrelas Essa semana a gente vai falar de a Taste of Armageddon Um gostinho de Armageddon Tem que traduzir até a pronúncia da palavra importada Me lembrou a Taste of Honey, né? É, a Taste of Honey E... bom, é isso aí, a gente já volta A Taste of Honey A Taste of Honey Legal, então a Taste of Armageddon Essa semana o Kirk encontra um planeta bem, bem curioso Eu sou o Japs Eu sou o Marcos Eu sou o Daniel Levin E eu sou o Newton Zeda Vamos lá, a Kirk está andando feliz da vida Eles estão indo para o Star Cluster MGC 321 321, eles estavam meio sem... sem ter criatividade, né? 321, foda-se essa merda, né? É verdade E a gente descobre que o Kirk está com um... como é que chama? Um embaixador a bordo, né? Ele é na verdade... ele é embaixador Ele é embaixador É um diplomata, não é? É, um diplomata... eu não lembro a patente dele, mas era por aí Ele é embaixador Ele é embaixador Ele é embaixador O bicho é picão mesmo, assim Ambassador Fox É, Robert Fox E ele tem um interesse muito peculiar no planeta que chama Eminiar 7 Que está dentro desse Star Cluster E eles estão tentando comunicação com o planeta aí faz um tempinho já E ninguém responde Enfim, não sabe o que está acontecendo Nesse momento que eles estão chegando Logo de cara eles já recebem o primeiro contato, assim A horror até Ô, capitão, estão respondendo aqui, ó A mensagem, mas é um código 710 E todo mundo faz aquela cara de ó, ok Ferrou E o embaixador da primeira pimpada dele, assim Que, ué, isso aí é pra significar alguma coisa, né? Não, eles falaram à toa Ó, 710, gente Eu queria falar um número Gosto de 710 Escolhe mais quatro e faz o joguinho É, porra Lógico que significa alguma coisa, né? E, bom, o código 710 é Não se aproxime Não quero vocês aqui Vocês não são bem-vindos Tchau, passar bem E é isso aí E o Kierke está feliz da vida com a informação E está pronto pra dar a minha volta, né? É, acabou a viagem aqui Vamos pra Rádio 7 Não, Rádio 2 2 2, é o 2 É porque é o bordel Ah, é o 2 Eu não posso mais pisar lá E o 7 tem a guerra civil É o 2 2 é o legal E aí ele O Robert Fox vira e fala Não A gente vai Eu preciso entrar em negociações com esse planeta Porque muitas naves da Da federação Já sumiram nessa região do espaço E seria muito bom Se a gente tivesse um posto avançado aqui E eu preciso abrir em negociação com esse planeta Eu tenho minhas ordens E o que que é mais? O planeta é deles? Tipo Um ponto aí Eu acho que é o argumento mais simplório E mais válido Se eu tivesse O cara tivesse Ah, é verdade O planeta é deles Tinha acabado o episódio, né? Tinha E com uma premissa muito justa, né? É A gente chegou num lugar O cara não quer falar com a gente Porque eles estão vivendo a vidinha deles Tchau Beleza Próximo do planeta Mas não A gente tem que ignorar E aí o Kirk ainda é vida Não, mas a gente ignorando O código 710 O senhor está correndo o risco De entrar em Em guerra interplanetária Contra essa galera aí Né? Calma lá Aham E ele fala Bom, eu sei do meu risco Eu estou disposto a assumir esse risco E eu tenho minhas ordens E você tem as suas agora, capitão Legal que o Mr. Fox nessa hora Ele já bota as bolas na mesa Já fala, já mostra Pelo menos militarmente Nesse caso ele tem a superioridade Tem a superioridade Ele deixa bem claro E muito legal Atrás o score e a ordenança Tipo Os dois de vermelho, né? Como é que o cara estava falando com o capitão, mano? Tipo Ele voltou Cara, você está feio E é legal Que parece que muito Eu não sei se vocês perceberam isso Mas parece muito que o Scott estava dando um xaveco muito louco ali Cara Sim Porque ele estava muito de De butuquinha Assim Aqui, ó Viu? Tem esses schematics aqui da Enterprise Olha só que legal Só eu tenho isso Né? Porra E no final do episódio Eles voltam os dois de butuquinha No mesmo cantinho Assim, a metade chavequinho, né? Eu sei fazer integral tripla É E aí o Kirk vai Pega lá O Abre comunicação com a nave inteira E fala, ó galera Código amarelo Alerta amarelo A gente está entrando Obrigado ainda Espero que seja pacífico Mas Pelo bem ou pelo mal A gente está entrando É, ele fala isso Fala essa frase É, ele fala Pela paz ou na guerra A gente vai entrar Isso Bom, e assim acaba O prologozinho do episódio Como já Uou O planeta não quer visita E a gente está invadindo O espaço dos outros Vai tomar um tiro De bacamarte aí O que por si só Quase que já é uma quebra Da primeira diretiva Que é não incomodar A vida dos outros Mas é só se eles Não desenvolveram Uma viagem espacial Não é É, então Mas, puta É, é muito Eles tem também O negócio de não Não interferir com o rumo Do desenvolvimento De um planeta Com a paz Não é Não, o rumo Eles não podem alterar O desenvolvimento De um planeta Eles não podem chegar E dar uma tecnologia nova Mas Ah, tá Isso Olha aqui Toma que eu rolo o deck Para vocês Obrigado Eu pensava que isso Era só se eles Não descobriram o dobro ainda O ponto é Você sabe Viajar Em cima da velocidade da luz Sabe Ah, então Posso negociar com você Posso ter diplomacia Posso Você pode ter diplomacia Pode ter tudo Mas eu acho Que a primeira diretiva Ainda se aplica Em não Alterar Essa civilização Em si O rumo Que essa civilização Está tomando Ah, entendi Eu acho Que englobaria nisso Por isso que eu acho Que é um episódio Que é um pouquinho estranho Porque o tempo inteiro Eles estão Alterando O rumo normal Do planeta Então sabe Esse costume Que vocês tem Há 500 anos Então foda-se A partir de agora Vocês não tem mais Porque eu sou o Kier Que eu cheguei Eu vou decidir E eu resolvo Eu achei meio Meio bizarrão Assim a princípio Mas ok Quebrando a primeira diretiva Ou não Eles estão lá Certo E Logo Eles já se teletransportam E já chega Uma menina Com dois Seguranças Dois Acompanhantes Lá dela Eu vi uma coisa importante Que eu achei legal Que o primeiro comentário Do Fox Foi estabelecer A superioridade dele Mas antes dele Ele querendo descer Ele disse Como assim capitão Você vai descer agora Então Não Você vai ficar aqui Na nave Que eu As minhas ordens São de As suas seguranças Eu vou descer Então foi aquela coisa Ok beleza O capitão Kirk voltou de novo E é legal Que o Kirk ainda Tira um sarrinho Você vai descer sozinho Não Eu não vou descer sozinho Eu vou descer Com os seguranças Ele deu uma de macóia ali Ele deu uma de macóia Não Não Imagina Bom Desce o Kirk O Spock A Yoman Tartacar 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 Os Tenente Galway E Osborn Avermelhada O Strato O Strato Vai ser uma chacina Esse negócio E aí Eles são Logo de cara Eles já são Abordados pela Mea 3 Que é uma representante Do planeta E já vem até Musiquinha Pornô pro Kirk Cara Liga o Mode chaveco E vai lá Kirk E ela fala Ah não A gente não estava Esperando ninguém Não era pra vocês Terem se aproximado Do planeta Já mostra ali Uma resistência Não é pra vocês estarem aqui O que vocês estão fazendo aqui Pariu Mas Já que vocês estão aqui Cabe A nós Estender a boa Seita um coquetel Estender a boa Como se chama hospitalidade E eles vão Andando ali Pelo planeta E o Kirk Fala Mas Por que Que tão bonito Planeta E tal Que vocês não querem E ela Não era um comentário Já da guerra Não Lá em cima O Spock já comentou Que o primeiro contato Foi há 50 anos Que eles estavam em guerra Na época Que é o Valiant Eu ia perguntar isso Que ela está desaparecida Ela desapareceu E não tem mais registros Depois desse Contato com eles Há 50 anos E ela vai Ela leva ele direto Pro Alto conselho Alto conselho Onde eles vão falar Com o Anan 7 Achei curioso Assim Como todos eles Têm um nome Relativamente curto E um número Eu fiquei pensando Puta Será que é A quantidade de gerações Que tem um Anan Antes dele Que já morreu Por causa Da guerra Sabe Eu acho que até Pode ser algo mais sinistro Como a gente vai Do mais pra frente Mas Acho que a rotação É tão alta Lá Que As pessoas começam A ter números Tá Terceira O sétimo Anan Terceira Mer Que parece E abraço Cara Eu Vi uma Desculpa Eu Eu senti que é como se fosse E vai se explicar Mais pra frente É como se fosse Cara Que nem cachorro Cara Ou animais De um laboratório Tipo Subject Número 1 Sabe Que você não Pra não se apegar Ao Bichinho Sei lá Ao experimento Você dá um número Pra ele Você não dá um nome Isso é muito comum Em Matadouro E Fazenda Mas A gente não Sabe qual Que é a expectativa De vida Natural Dos Como é que Champunet Dos Eminiari Eminiarianos Eminiarianos A gente não sabe Quanto que é a expectativa De vida Sem a guerra Se o cara Tem Uma expectativa De vida A mesma Que nós Então Cara Esse cara Pra chegar O Anan 7 Tem uns 50x Anos 50 60 anos Pra esse cara Chegar aí Esse cara Sobreveu muito O ponto é Nós temos Um fator A gente tem A gente sabe Que 1 a 3 milhões Morrem por ano O que nos falta É saber quantos É a população mundial Deles Entendeu E saber quantas A geração dele Um planeta É extremamente jovem Tá ligado E não parece Não necessariamente Ou a gente ali A gente só viu A elite Da galera Bom Não sei Talvez Que vive mais Porque todo mundo Apareceu Não era tão moleque Não Enfim Só aquela cidadezinha Em específico Onde eles estavam E O que questiona A gente veio aqui Pra abrir Negociações De paz E de aliança Com a federação Não é possível Isso aí não A gente não quer não Tipo Vai 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 Vaza Aliás É bom você ir embora Por que né E o cara fala Por causa da guerra Que guerra bicho É óbvio Tá na cara O planeta tá inteiro A gente observou De órbita Vocês tem uma produção De cultivo De alimento Bom A gente viu Que a maneira Como as pessoas Vivem É agradável O seu planeta É ótimo Que guerra Não A nossa guerra Mata De 1 a 3 milhões De pessoas Por ano E Tem guerra 500 A gente tem guerra 500 Cacete Quantas pessoas Morreram Nessa guerra E ele fala Ele cita esses dados Com o intuito De dizer Pare e pensa Quantos já morreram É Na hora que você faz A conta rápida Você fala Minha nossa senhora Morreu 10 planetas Terras Sei lá É E você parar pra pensar Tem E eles Logo em seguida Eles deixam claro Que eles retaliam Com a mesma força Logo em seguida Então o outro planeta Também está perdendo De 1 a 3 milhões De habitantes Por ano Então são 2 planetas Perdendo Quantidades Assustadoras Não necessariamente Pode ser Que nem uma batalha naval Eles Dá uma água Por média Nossa Por média Eles estão perdendo Mais ou menos A mesma coisa E o crescimento Populacional deles Ainda é positivo Ainda é positivo Por isso que interessaria Quantas pessoas existem Nesse planeta Enfim E o Kierke Questiona ali Eles vão questionando A respeito disso Nesse momento Eles são atacados Meu Deus Tem um ataque Beleza Abre a porta do armário Ali no fundo Tem uma sala de guerra Ali no fundo E Ok Vamos ver Tem um telão Que mostra o mapa da cidade Vermelhão Aqui morreu gente Pra cacete Me lembra jogos de guerra Cara Muito Não é meu Muito Lembrou demais Demais Só que Esse computador De M.I.R. 7 Não chegou na mesma Conclusão Nossa Não botaram ele Pra calcular o tic-tac-toe O livro da velha Enfim Aí Fomos atacados Meu Deus Quantas pessoas morreram Todo mundo Porra mano Você escutou alguma coisa? Não Caiu uma bomba Aqui na cidade Como assim? Aqui na cidade Não ouvi nada Já liga pro score Lá em cima E eu falo E é isso Carinho Acabou alguma coisa Não Tá tudo normal E ele até fala A M.I.R. até fala Que são bombas de fusão Que estão materializadas No lugar Que eles explodem É Caramba Nossa cara É uma explosão gigantesca Isso que causa um dano Alto Bizarro Ridiculamente alto Cara Bomba de fusão É o mesmo princípio De uma bomba atômica Elevada a décima potência Sim Bicho Era pra ser perceptível Não é uma biribinha Que eles estouraram Ali na esquina Não Era pra derrubar a água do copo Sabe Só pra fazer uma referência Pra quem não tem noção Da bomba de fusão Uma bomba de fusão De hidrogênio Ela usa uma bomba De Hiroshima e Nagasaki Como pavio Isso Sopim É Ok Isso bota perspectiva Ok Não brinquem com bombas de fusão Em casa Crianças Não é legal É um tópico obscuro E que você tem conhecimento Né Tá Não se pesa É Cacete É ok Explode muito Explode Ok Fato é Ninguém percebeu nada Não tem onda de radiação Não tem Abaus É Sismes Não tem nada Não aconteceu nada Nem a câmera Nem a câmera treme A câmera é a primeira coisa Que treme Quando tem uma explosão Todo mundo vai pro lado Vai pro outro Cai aquele pózinho do teto Não aconteceu nada disso Reboco Como essa coisa do teto E aí O Kirk vai Vai questionar o cara Ele falou Anand Chega aí Mano Que porra de guerra é essa Totalmente Não 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 tinha um balto Como é cara E aí o cara fala Não É uma guerra muito séria Já foi calculada A quantidade de pessoas Que morreram E as pessoas tem 24 horas Pra se apresentar Pra ser desintegradas Como é que é? Eu tirei no dado Que eu morri E aí eu vou ter que ir lá Pra desintegrarem Essa é que todo mundo Fala Oi Cara É muito bizarro Cara Esse é o plot twist Mais retardado Que eu já tive Num episódio Cara E De uma certa maneira Genial também Sim Que puta Límpio O conceito todo Do episódio é Os caras guerrearam Há tanto tempo Que eles acharam Uma maneira limpa De fazer guerra Sem ter que Sem ter todo Sem ter todo o custo Da destruição Da guerra Você só tem a perda Humana ali Você não tem a perda Do prédio De produção Tanto alimentícia Quanto cultural Quanto bélica Quanto qualquer tipo De produção Você só tem a perda humana Humana não É miniariana É miniariana Você só tem essa perda Que Parece que pelo crescimento De população Desplante Que é uma coisa absurda Não é tão caro Assim né Caramba Os caras são coelhos É Uma planta de coelhos Então ok pra eles É um custo Que eles já se acostumaram A pagar ali E tá tudo em ordem Bota na conta Do final do mês Morreram tantas x pessoas E foda-se Morreu E aí Vem um plot twist Em seguida do outro Porque Nessa Puta que planeta Planeta de louco Vou embora dessa merda Então galera Legal Tô indo embora Então capitão Não vai não Porque é o seguinte No momento que você entrou Em órbita Você virou um alvo E a Enterprise Foi destruída Como há 50 anos atrás É A Valiant também A Valiant foi a mesma coisa né Então por favor Desça toda a sua tripulação Pras câmeras de desintegramento Oi? Ah sim Lógico Você me matou com a minha cara né Meu Score Você morreu Desce aí Desce aí pra eu te matar E Cara O que fica Transtornado né O que fica Não Mas não é preciso Não É a maneira que a gente tem O cara argumenta né O Anan Ele fala Nenhum povo ia aguentar 500 anos de guerra É inviável É inviável economicamente né O custo disso é um absurdo né Então A gente achou uma maneira mais barata Mais livre de fazer guerra E é isso aí Vambora E o Kirk fala Não Eu vou embora Vocês fiquem aí né E nessa Ele já desarma O Kirk Spock Galera e tal Já ó Vocês não vão voltar pro sonar A gente vai botar você no quartinho Pra você pensar no que você fez E vai descendo a galera aí E assim acaba o primeiro episódio O primeiro bloco né Vocês não morreram Só que vocês são refeis Pro resto da galera descer né E quando todo mundo descer Todo mundo desintegra Legal né cara Bacana Parque Parque de diversões Nunca passaram sérios em MN7 E Por acaso Nem no Nem no outro planeta lá Ó É mini art 7 Eu não posso Então vamos no invindicar Que deve ser mais susto Não Esse cara tem a mesma filosofia em foda Bom Agora Vem Eles aparecem já no quartinho deles Lá pensando né O Kirk Spock já Meu Como que ele vai sair daqui E tal Fica Um 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 vermelho deles lá Um vermelho deles Lá do lado de fora da porta Aí eles trancam Da maneira mais de estilo possível né Eles tiram uma saneta Tem Tem o botão aqui De abrir e fechar a porta Eu tiro o botão Ele tira uma saneta Sai aí mano Genial Sai aí Você não tem o botão pra apertar Sai aí É muito genial É um magneto né É um gaminhinho Que ele tira ele Um metalzinho ali Acabou Acabou Não vai sair mais Tirei a chave Legal Né Cara Genial assim É tipo A maneira mais legal Não dá bronca no filho né Agora você tá de castigo Tira até o botão da sua porta Fechando Trancou o moleque lá dentro Enfim Aí o Kirk vira Que chama o Spock ali E fala Então Spock Seus poderes mentais aí Não Antes a Mary aparece E tenta ser razoável Com eles Explicar o lado Deles né Porque o Kirk não entendeu Até agora o que tá acontecendo O porquê né E ela dá outra bomba dela né É porque ela vem toda pacífica Vocês precisam de alguma coisa Você quer que eu traga uma água Um chazinho Alguma coisa né O que eu quero é que você me traga O Anan 7 Não mas Capitão Isso eu não posso trazer Não sei o que Aí ela Ele fala Mas você não Seu futuro Não vai acabar Na câmera de Desintegração Ela fala Vai sim Porque eu morri ontem Meu Deus Mais um plot twist né E aí ela tá saindo Toda tristone assim E fala Bom vocês precisam de alguma coisa E vocês avisam Preciso sim Traz o Anan 7 aqui O Kirk tá transtornado né E eu achei muito legal Esse fato dela Dela ser uma das casualidades Dela ser uma das pessoas Acho que é muito importante Pra mostrar como o povo é Tipo É Faz parte da minha missão Tipo Se eu sair meu nomezinho Ali na loteria Ok Eu ia falar isso cara É parte da cultura Ah desculpa aí Não desculpa Ela até explica né Que se ela não fizesse isso Ia forçar os Vendicarianos Vendicaria Vendicaria Ia forçar eles a usarem armas reais Porque E aí a guerra ia ficar feia É Então ela aceita Eu morri Vou lá pra salinhas E é meio bizarro né Assim como Certas pessoas lidam com morte né Porque tem uma cena que mostra Mais pra frente Eles entrando na Na câmara né Pra desintegrar Um dá um tchauzinho pro outro Assim Tchau né Obrigado Foi bom te conhecer E ele entra na câmara Mal tranquilo Assim né Beleza Reclamando que tem fila ainda né É Porra Eu vou demorar pra morrer né E Um tempo atrás Saiu na internet Um vídeo de um cara Que ele tinha uma doença terminal Acho que era câncer né E E ele Não queria mais viver Sobre o tratamento Não sei o que E ele tava num país Onde ele podia Decidir pela própria Quando terminar a própria vida né E tem um vídeo dele Por Sei lá Skype Com a família Assim Tipo dando tchau Pra família Ah então galera Legal Isso aí Foi Bom Isso aí Vou morrer Tchau E é curioso né Como tem pessoas que Conseguem enfrentar essa Esse ponto final Ou essa passagem Independente do que a pessoa acredite né Com uma certa naturalidade De um jeito Lógico Não lógico Mas de um jeito Saudável Não sei se saudável Mas de um Não traumático De um jeito Talvez positivo né Assim Ah isso aí Vou ter que passar por isso aqui agora Menos a pegada Mas Eu assisti um documentário Do Terry Pratchett Muito bom É Que no final Eu pensava que no final do Aliás Final seja Sim Um dos grandes Da ficção também Pelo amor de Deus E é ele Na Suíça Pesquisando Esse lugar Onde Onde Se pode Onde tem essa eutanase E tem várias coisas E lá passam Tipo Várias pessoas E é bem isso mesmo Tipo Aparece o final Uma cena Incrivelmente forte É tipo O cara Tomando um vinho Assim Que tem Sei lá O veneninho lá dentro Eles dão Os tranquilizantes Então você toma ali Com as suas Pessoas amadas E você cai no vinho Dali Pô Tá ligado Você dá um tchauzinho Ali Pô Acabou Caralho Pesado o documentário Puta merda A gente coloca o nomezinho aqui É curioso Como as pessoas tratam a morte de maneiras diferentes É o contrário de uma certa forma É o outro ponto do espectro de um suicídio no caso Um suicídio Continua sendo um suicídio É um suicídio assistido É que a lógica é serotecamente diferente Não, não Ele faz parte daquilo Só que a premissa daquilo é totalmente diferente Tem um outro documentário Isso Que é o documentário sobre o Golden Gate Que o lugar que mais se suicida nos Estados Unidos é o Golden Gate Tem até um ponto específico do pulo, né? Tem, tem um ponto O Tony Scott pulou de lá, né? Isso E eles botaram pra gravar por um ano E eles contaram, sei lá, 50 suicídios Inclusive eles filmaram um deles E depois eles conversavam com os familiares do pessoal Então é pesado também E pra mim não é isso que tá acontecendo Você acha que não é tão diferente? Cara, eu acho que é muito diferente Ah, você acha que é diferente? Eu acho Não, não, é outro ponto do espectro Ah, tá, tá, tá Eu acho que é totalmente diferente O cara pode até não avisar ninguém Pode ser do nada Pode estar, são saudáveis São, digo, fisicamente são Mas eu quero acabar com a minha vida Por N razões Essa não, é uma Nesse caso aí Eles estão se matando Pelo bem maior E esse eu acho que talvez seja o ponto Da lógica da cultura Dos herminianos Uma coisa assim que eu li uma vez Sobre suicidas É que Nós achamos sempre que Puta, o cara se mata do nada E não, o suicida Ele flerta com o suicídio Durante anos É um processo Ele pensa nisso Durante muito tempo Antes de realmente fazer Então A gente pensa Pô, tal pessoa se suicidou E tal Não foi do nada Não, não foi do nada A gente é que não viu É Enfim Porque no fim das contas Não tem como você decidir A vida Que assim Uma pessoa teria tantos motivos Para realizar o suicídio Quanto ela tem motivos Para viver Sim Então não tem como você falar Por causa disso Por causa daquilo Não É do âmago de cada um E como o ser humano É sempre diferente Um do outro Não tem como você definir Isso Dentro do próprio Star Trek A gente tem Não o suicídio Mas assim Essa relação com a morte No episódio dos Romulanos O comandante Romulano É, ele fala Eu passei a vida Seguindo Cumprindo Funções Essa é só mais uma das funções Vou morrer ali E já vem Já vem não Vou morrer ali E o que me lembra também Do Do Roy No Blade Runner Que a busca por mais tempo E tal E ele No final Quando ele vê que ele não tem mais tempo Fala bom Hora de morrer E morre E pra não se estender E cortar o primeiro episódio Leiam também Superman and the Jumper Tem na internet aí Também um gibi Super legal Sobre suicídio Ah Conflito do super-homem Aliás A gente tem um clark quente aqui hoje Mas enfim É Um conflito Um gibi Onde botam um conflito Pro super-homem Que não é um conflito físico O que torna a história interessante Sim Bom Vamos fazer uma pausa A gente volta daqui a pouquinho Bom É isso aí Tamo de volta E Logo de cara A gente tem O Score na Enterprise Recebendo Uma mensagem Do Kirk Falando que Ô Score está tudo em ordem Aqui embaixo Os caras são super Gente boa Chamaram gente pro churras Desce aí Pode ser todo mundo Todo mundo Não deixa ninguém Sabe aquele vermelhinho Que fica lá no fundo Que a gente não lembra o nome dele A McGivers Então Chama ela também McGivers E Foi lá E Desce aí Desce E aí o score dá uma Como assim Isso aqui é uma ordem Calma Não era pra chamar Pro churras Mas é uma ordem Cacete Calma aí Vem que vai ter bolo Vem que vai ter bolo Ele olha Olha pro McCoy do lado E fala Meu Tem Tem merda aí Cara Ele já tava com uma cara Logo no começo Do áudio Ele já tá É Já tá estranho O que que tá muito felizão O que que não é tão feliz assim E aí ele O McCoy O score é o mais engenheiro possível Cara Deixa eu analisar Esse sinal de áudio aí O espectro dele O espectro do áudio Ele vai Fala no computador Pra analisar E ver se é uma Se é o Kirkman falando Ele fala Urrura Não Ele fala direto Com o computador Com o computador Calcula aí Tá Tem razão E a Enfim O Enterprise retorna O dado De que é uma cópia Muito perfeita 98% De Similaridade Não é o capitão Ok Então beleza Então a gente não vai descer Pra ser churras aí não A churras aí Tá cagado esse negócio Vai dar ruim isso aí Cerveja tá quente aí É Cerveja tá quente Não quero descer E Nessa eles já são atacados Não Não são atacados agora Não Ainda não A ideia Volta lá pra baixo Kirk e Spock Estão tentando Como é que a gente vai sair daqui E o Kirk questiona o Spock A respeito de um poder Psíquico Dos vulcanos Que a gente acabou de tirar da bunda Porque a gente quer que o Spock tenha mais um superpoder Vai ser mais overpower É Como se não bastasse tudo que o Spock já faz Agora ele não tem poder psíquico Por que não né Porque o coração aqui embaixo nega o bastante né Exato Meu Deus do céu E o Spock fala Olha Nosso poder psíquico não é tão forte assim Mas eu posso tentar né O que que fala Vai ser o melhor Não é tão forte o suficiente Mas atravessa a parede Eu fiz o cara abrir a porta Foda-se tudo Botar o botão lá no lugarzinho Ele vai Ele Vai sentindo onde o cara tá Através da parede Ele vai tentando sintonizar o cara Parece que ele tá tentando sintonizar o cara É E é curioso como é dirigida essa cena Porque de um ponto Conforme você vai O Spock vai se aproximando Da onde o cara estaria A câmera vai abrindo o plano Do outro lado Conforme o Spock vai Estaria chegando perto do cara A câmera vai se aproximando dele E depois Conforme o Spock ganha controle do cara A câmera se distancia do vermelhinho deles E vai se aproximando do Spock Achei super legal Como eles inverteram os pontos da câmera Pra Eu sou você Você sou eu Gerar essa aproximação psíquica Do Spock Achei muito bem dirigidinho Enfim O cara vai lá É controlado pelo Spock Tira o botão Mágico Bota o botão na porta Abre a porta Toma o morrão Porque é vermelho Vai tomar o morrão Cara Eu pensei nisso Porque eu achei que Eu juro Eu achei que o Spock ia usar a pinça Acabou Não Mas não O que deu o morrão E ainda sabe Voltando na Faixa etária Desse pessoal Esse Segurança deles também Não era moleque Não Era um cara mais tiozão Assim Já tinha um Já passou dos 40 Então pô A expectativa de vida Pra um planeta Que tem 3 milhões De mortos por ano É alta nesse planeta Ou talvez o desenvolvimento Biológico deles Seja muito rápido Pode ser Eles não tem De bebê já vai pra adulto Rapidinho Aquele cara lá tem 15 anos Na verdade Só que ele tem a aparência De mais velho Pode ser Pode ser uma coisa Não sei Não, pode ser mesmo E Bom Eles conseguem um Disruptor Que é o Phaser deles Que é um Trabucão E eles conseguem Um comunicador Também Que o Spock Fala Ele não vai ter Poder pra alcançar A Enterprise Mas eu consigo Dar uma chitada No negócio aqui Vou hackear O sisteminha aqui Peguei com a MacGyver O palito de fósforo E a casca de laranja Eu vou fazer Ter sinal Lá pra cima MacGyver Que me ensinou isso E ele senta Lá no cantinho E vai fazer o serviço dele Nessa Kirk e galera Vão Vão sassaricar Pelo planeta Lá Nessa que eles estão Indo todo A missão impossível Se escondendo Pelos cantinhos E tal Achei horrível Isso é Rídico E a Que o Marcos comentou A menina é um avestruz E tem uma cena Que ela vai lá Ela esconde a cabeça Só Foda-se Não é verdade Cara Ela faz assim Que ela faz assim Se eu não te ver A gente tá vendo É Foda-se A besta de trau Basicamente Tá no meio Do corredor Só que ela tapa o olho Ah o cara não vai me ver Ele tá tudo em ordem A besta de trau É assim E bom Nessa que eles estão indo Eles começam a chegar Perto de um negócio Que eles não sabem O que é Eles começam a olhar E parece que Nossa Acho que isso aí É uma das câmeras De desintegração É desintegração Ou desintegramento Desintegração 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 Ia ficar estranho Desintegração E Nessa questão Ah beleza Então O que a gente faz Agora Vem a A A Meia 3 Então Feliz da vida Decidida Estou indo Faz compras Nada vai me segurar Que eu falo Mano Chega aí Você vai Não Eu vou ali Vou ali morrer E já volto Vou me desintegrar ali Tá todo mundo fazendo Tá na moda Tem uma fila ali. Não, não vai não. Não, vou sim, porque... Se eu não for, o planeta inteiro vai sofrer, porque eu não entrei na câmera. Eu tenho que ir. Não, não tem não. O Inércio Kiko já saca a traburca. Não, aí tem a cena do Spock. Ah, não, Spock é lá. Da cara é larga. Mas o que ele fala exatamente, gente? Que tem um artrópode de oito pernas no seu ombro. Tem um bicho no seu ombro. Ele olha... Deixa eu tirar pra você. E ele vai muito no estilo. O Spock tá muito estilo nesse episódio. O que define o Spock nesse episódio é o estilo, porque ele tá muito cool. Ah, vou ali, vou dar uma pinça vulcana aqui, vou pegar a arma do cara. Depois vou fazer umas piadinhas espertas. O Spock tá muito estilo nesse episódio. Cara, aprender a jogar poker fez bem pra ele, cara. Fez bem, cara. O Spock tá muito legal. É verdade, ele vai lá e ele dá uma enganada no fulano. Enganada de merda, vai. Que puta. É, que puta que pariu. Olha a... Ei, o que é aquilo, sabe? Mas o cara caiu. Sim. O que é legal é o seguinte. Eles tão tão acostumados com esse... Com o mundinho deles do jeito que é, que qualquer coisa um pouquinho diferente eles já não sabem como reagir. Né? Eles são tão organizados dessa maneira que, puta, caiu o ataque a tal lado da cidade, as pessoas vão morrer e vai fazer assim. Eles tão há 500 anos fazendo isso. Pô, toda essa geração de pessoas que tá aí não sabe... Eu desconfio que eles nem sabem por que que a guerra começou. Ah, sim. Em momento algum eles explicam por que que existe essa guerra. Eu imagino que tenha sido uma bola de neve, sabe? É, ele explicou, ela não explica. Ela não explica que vindicaram o planeta que eles colonizaram, só que agora eles se odeiam. Eles mudaram... Não. Não fala qual é o motivo do ódio. Não, eles falam que eles colonizaram vindicar e que eles se separaram... Ah, tipo, o entendimento deles divergiu. Tipo, uau, é tipo... Não, mas isso não é o motivo pra gente estar há 500 anos, um tacando bombas fictícias um no outro. Puta que pariu, né? Não vou com a sua cara. Bomba. Eu acho que eles, essa geração toda que tá aí, tá lutando uma guerra que eles nem sabem direito por que que tão lutando. É um paradigma, cara. E já tão tão acostumados com isso que qualquer coisa que... Bote uma vírgula fora do lugar, eles já não sabem como reagir. É uma espécie de inocência cultural. E... Bom, eles explodem a primeira... Primeira câmara lá de... A câmara de desintegração 12. 12. Que pra mim é o momento mais... Ó, como o povo é alienado ali. Porque o Kirk fala... Se afastem porque vocês vão se machucar e todo mundo sai correndo. Ele dizia assim, ó, é dois segundos atrás! É? Eu vou ficar aqui, vou ficar na frente do laser e que eu cumpro a minha função, né? Exatamente. Mas não, vou fugir. Eu acho que aquela câmara de desintegração, ela também tem um contador que manda os dados pra vindicar. E de vindicar, manda pra... Não, tem um caninho na porta, né? Eu acho que o cara deve se apresentar, ou eu sou fulano número tal, ele abaixa no sistema e o cara entra lá e desintegra, né? Eu acho que o cara dá uma creme cracker pra não conseguir... Mas eu acho que o incidente fica na entrada ali pro cara que tava lhe controlando e entra e vai embora, né? Deve mostrar o RG pro cara, sei lá. Pode ser. Incinera o RG junto, né? E aí lá o Ananset descobre que os caras fugiram e que destruíram uma estação. Aí você vê a maior cólera dele que ele manda todo mundo fazer uma busca e atirar no Enterprise, né? É, o Rage Quit, né? Ok, então eu não consigo matar os caras aqui, eu mato os caras lá. Ia matar alguma coisa. E, realmente, o MNR-7 tem um poder de fogo considerável, assim. Só que a Enterprise é mais foda, né? Eles falam que tem um abalo de 18 decibéis, tal, de x-potência lá. Não era 18, acho que era 80, não era? Era 18 sobre 12, vibrações. Ah, isso, desculpa. Vibrações, desculpa. Meu, é coisa pra cacete, né? É muito, cara. Muito. E os, bom, enfim, os escudos da Enterprise seguram lá tranquilamente o negócio. E, nessa, o Scory tá lá em cima, assim. Meu, esses caras tão atirando na gente agora. Cataram o capitão, tentaram chamar a gente pro churrasmeado e agora tão atirando na gente. Meu, vem enfiar bala nesses caras embaixo, meu. Tô ficando puto. E ele e o McCoy tão ali discutindo o que a gente vai fazer, né? E... Uma coisa que eu lembrei no meio do episódio, eu tava achando estranho. Cacete, ok, não tem o Sulu. E por que que a Urrura não tá no comando, né? Aí eu descobri. A Urrura, ela é tenente. O Scory também é tenente. Só que ele é um tenente comandante. Ah, ele tá um pouco acima, então. Ele tá na mesma posição, só que ele tem um cargo a mais. Ah, ok. Ele é um faz tudo, né, cara? Então, na ausência do Kirk e do Spock, o Scory é o terceiro em comando, mas ele tá no mesmo patamar que a Urrura. Sim. Né? E o Sulu? O Sulu tá junto com a Urrura. Ele também é tenente, mas não é um tenente comandante. Não, é um tenente comandante. O Scott é um pouquinho mais picão que os dois. Então, naquele outro episódio que o Sulu tá lidando as ordens e tal, não sei o que, provavelmente o Scory tava sendo muito necessário na engenharia. Tá. Então, o Sulu tava resolvendo a situação ali em cima. Faz sentido. Bom, é... Aí o Scory tá pensando... Ele fala que não pode dar o tiro com o Phaser, mas ele tá... Se ele pegar uma dúzia de canhão de fótons, resolve, né? Passa pelo escudo e resolve essa situação aí. Não é dizer que ele tá cogitando a hipótese de bombardear o planeta, chega o nosso amigo chato, em pata foda, do Robert Fox, né? O Politicamente Correto. O Robert Fox, não, você não vai fazer isso aí, não. Não, mano, lá vem você. Tá falando, puta que pariu, né? Vai, chora as pitangas aí. Não, porque eu vim numa missão diplomática e vocês têm que deixar a diplomacia pros diplomatas e não sei o que, porque eu sou blá, 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 blá. E o Scory ainda faz o comentário, né? Pra mim, um bom diplomata é um banco de Phaser carregado. É o melhor diplomata que tem. Uma diplomacia. E aí ele chama lá e fala, não, eu quero falar com os caras lá embaixo. Eu sou o diplomata e eu vou fazer diplomacia aqui. Liga pro mano lá. E aí o Hura faz o contato lá com o cara, falando assim, olha, você vai falar com a Non-7 e tal, não sei o que, é o líder do conselho, blá, 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 blá. O cara vem todo lambi-saco, né, mano? Não, veja bem, é um prazer falar com o senhor, a Non-7. Não estou entendendo, nós viemos uma missão de paz, o senhor está atirando na gente, não pode isso aí, tem alguma coisa errada. O cara lá embaixo, outro lambi-saco do cacete, né? Não, foi um erro, um erro do computador, eu já mandei ser sal aos ataques. E ho, 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 sempre tem essas risadinhas, né? Olha como eu sou muito legal, né? E eles estão lá, um lambendo o saco do outro, tá com o negócio todo... Puta que pariu, né? Ah, então tá bom, então eu vou descer aí daqui a pouquinho pra falar com vocês e tal, não sei o que, vai ser um prazer encontrá-lo finalmente. E lambe-saco, lambe-saco, ok. Cortando, tudo desce. O anão, quando ele termina o negócio, ele desliga o microfone lá e fala, então, quando baixar o escudo, o que é essa porra? Engatilha, já vai... Manda bala! Engatilha. Então, pra mandar, pra buscar alguém no planeta, tem que abaixar os escudos, mas pra mandar, não? Eles foram na entrada transportados, né? É. É, deveria, deveria abaixar os escudos também. Deveria ter acabado aí o episódio, a Enterprise foi destruída. Mas foi rapidinho, entendeu? Foi de boa. Foi muito rapidinho. Só foi dois man, então, se for meia dúzia, acabou a Enterprise. É porque, assim, o anão falou, logo que eles abaixaram o escudo, mas como demorou, o mano foi fazer outra coisa, entendeu? Tudo bem. É. Puta, vamos banheirar, e ele não viu que abaixou o escudo rapidão. Cara, esqueceu. Esqueci. Ou pode ser aquela coisa, desceu tão rapidinho, que não deu tempo do tiro chegar, né? Ah, pode crer. É, ok. Vamos por essa hipótese. Vamos levar em consideração que é um tiro físico, né? Quer dizer, digo, ele tem o tempo de até acertar a nave, vai. Tem o tempo do cara ainda acionar lá embaixo. Até porque, na hora que tá lá, o Fox fala pro Skog retomar a normalidade. É, não aconteceu nada, amigão. Não aconteceu nada. Todos esses tiros que eles deram a gente, não aconteceu não, viu? Então, é preciso abaixar os escudos em demonstração de boa fé. Não, não vou, não. Ah, que é isso? Tá atirando na minha nave? Minha nave? Minha enterprisezinha? Não vou, não. E o cara vai botar a pica na mesa, né? Falando, não, porque eu tô aqui, eu sou seu superior, eu tô numa missão, não sei o que, suas atitudes estão colocando em risco todo o meu trabalho, não sei o que. Você pode enfrentar corte marcial por isso. Ah, eu sei da sua função, você pode sim mandar pro corte marcial, mas os escudos vão ficar em pé. E o McCoy, bom amigo ali do lado, sei, sei, mas tipo, um pra trás, mas ajudou. É, falam, pô, mas os caras tão atirando da gente, que então, não sei o que. e vocês sabem que o... o McCoy, ele chama James Doohan, o ator que faz o McCoy, né? No exército, ele fez a mesma coisa, ele peitou um superior, porque ele tava, o superior, ele tava num treino de X coisa lá, e o superior falou, atira ali, tal, não sei o que, e o McCoy, e o James Doohan viu que se ele atirasse, fizesse tal coisa, ia machucar o pessoal no meio do treino, e ele falou, ah, não vou atirar, porque vai matar a galera ali, não tem porquê. E o cara peitou ele assim, ele falou, você pode me mandar pra prisão pra mandar pra puta que pariu, mas eu não vou atirar. E depois ele foi salvo pra um outro superior que tava entre o meio ali, que botou uns panos quentes, e falou, não, mas ia matar a galera, tal, não sei o que. E aí ele acabou escapando da corte marcial na vida real, e no Star Trek. Na vida real, ele é peitudo também, mano. Salva de palmas pro Scory, cara. Caramba que pariu. Scory é um cara legal, mano. Puta, o ator é um cara bacana. E tem uma historinha rápida dele. Tem uma menina que tava com alguma doença terminal, e ela sempre ia nas convenções de Star Trek, e tal, né. E o James do Rio ficou sabendo, né, que ela tava nessa situação, e tal. E ele... Ah, não, ela não tinha doença terminal, não. Ela tava com uma depressão, e ela tava... Ah, que curioso. Ok. Suicídio. A gente tava falando de suicídio agora. E ela tava pensando sempre em se matar, e tal. O Scory ficou sabendo disso, e ligou pra menina na casa dela, e falou, olha, aqui é o Scory falando, falando com sotaque, e tal, né. E falou, olha, daqui a duas semanas tem uma convenção em tal cidade, e tal. Eu quero ver você lá. O Scory quer ver você lá. E aí a menina foi na convenção, encontrou com o Scory, e tal, não sei o quê. Na convenção, ele falou, daqui a X meses vai ter uma outra convenção em outro lugar. Eu quero ver você lá. e ele foi levando a menina assim durante muito tempo. Ele dava um porquê pra ela continuar vivendo, cara. Ah, que foda. É, o James Durham fez uma dessas, assim, muito legal. Voltando pro episódio. É isso aí, James Durham, cara, você foi gente boa, cara. É isso aí, cara. Esse cara é um ator legal. Faz falta. Ser humano legal, né? Ser humano legal, é. E aí corta a cena e tá o Anan no quarto dele já, né? Isso já é o próximo bloco, né? Não, o próximo bloco já começou com o Capitão Log do X-Core e a gente esqueceu de falar isso. Ah é, mudou o bloco, tal, não sei o quê. Bom, vamos cortar o nosso e voltar com o final do episódio? Isso vai bater. a gente corta o nosso e a gente já volta. E a gente voltou. O maravilhoso mundo da edição. Ele voltou, a gente foi, comeu, dormiu, 7 horas depois a gente tá aqui. Bom, tá o Anan no quarto dele bebendo uma biritinha. Porque é o que a gente faz, né? Beber uma biritinha e tal, não sei o quê. Então o Kirk do nada trabuco na mão e o cara nem se vira. Sabe Deus de onde ele tinha um olho atrás, né? Lá mesmo, ele devia ter um olho. Ele fala, então, Capitão Kirk. Como assim esse exame que sou eu, bicho? Você tá de costas. E o Kirk fala, libera aí, eu quero falar com a minha nave, eu quero ir embora, não tem nada a ver com isso aí. E o Anan 7 fala, olha, você tá brigando pela sua nave e eu tô brigando pra um planeta. Essa é a nossa diferença, né? E você, se vocês não se apresentarem pras câmaras de desintegração, vocês vão estar colocando um acordo de mais de 500 anos em risco, né? Mas o acordo de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho que morrer por sua causa. Eu quero ir só embora. Eu só quero ir embora. Cara, é incrível como eles justificam tem lógica pra eles justificarem a loucura deles, cara. Nesse ponto de lógica, tem uma hora que o Anan fala com o Spock, lá no comecinho, ele justifica pro Spock, né? Por que que eles fazem assim e o Spock fala, ah, ok, tem uma certa lógica. O cara fala, que bom que você concorda. O Spock fala, não, não, não. Eu não concordo. Eu só entendo. Diz que tem lógica. Eu aceito. Eu aceito. Ok, tem uma lógica aí. Eu concordo, eu aceito. que a lógica é uma da caralha, na verdade, né? Porque, não, tem uma nave amiga, uma nave que não é de ninguém orbitando, vira um alvo. Tipo, se você rolar 10, é nela, cara. É isso mesmo? Por isso, você chama a nave amiga pra não explodir coisa no planeta? É isso, né? A lógica é essa. E por outro lado, você imagina você tá em Vendicar, lá, preparando o ataque, você fala, opa, apareceu uma nave ali. Você pode tá pensando, pô, os caras tão pegando ajuda de fora pra atacar a gente. né? Vamos atacar logo essa merda. Ah, mas se os computadores decidem onde vai ter o ataque. Eles não tem muito controle, né? Cara, vocês usaram até agora um termo, pra mim, é perfeito, cara. É rolar de um dado. É verdade, eles não tem muito controle. Realmente, quem vive, quem morre, é o computador que decide. E foda-se. Verdade. A gente não sabe, é uma matemática ali que eles usam. Tem um algoritmozinho, ok. Alguém deve ter apertado a botão a primeira vez 500 anos atrás, mas a partir daí, eu acho que é o... É uma coisa. Os caras botaram o firmware do, sei lá, batalha naval nos dois computadores e dane-se. E vamos explodindo o planeta do outro, falou assim. Meu Deus do céu. E... Nessa, o Kirk fala, você não tá entendendo. Se você não deixar eu... É... Eu falar com a minha nave e ir embora, eu vou trazer a guerra de verdade pra você. Eu não faço guerra de mentira. Eu vou explodir essa porra toda aqui. Unleash hell. É. E aí, o cara fala, bom, mas... Se eu não deixar você falar com a sua nave, você vai fazer o quê? Ele falou, eu vou causar a porra da minha energia. Ele falou, não sabia que você era tão grandioso assim, que você fez, ele ia destruir o planeta inteiro. Eu sou o Kirk, mano. Eu sou o Kirk. Eu dei um morrão no câncer, semana passada. Eu destruí essa merda toda. Porra, eu vou destruir tudo. É verdade. Ele deve estar com a moelha lá em cima. É. O Kirk tá inflado pra cacete. Mas vamos lembrar, tá? Foi na base da diplomacia. Não teve murrão. Ele não ganhou no murrão, tá? É, é diplomacia. A diplomacia se chama um cano de vergonha. Ai, cacete. E aí o cara fala, bom, então, tudo bem, se eu disser pra você onde estão os comunicadores, o que você vai fazer? Você vai sair, vai andar até lá? É isso que vai fazer? O que ele fala? É, basicamente sim. Bom você se implore assim, né? É, é isso mesmo. Eu vou lá e pegar. Pô, Deus. E aí o cara fala, então, tá bom, Kiko. Mas vamos beber uma biritinha aqui, né? Bebe uma biritinha. O que ele fala, não, Kiko, uma biritinha, beleza, né? Tô acostumado com o McCoy, né? Tô acostumado com o McCoy, mas eu nunca bebi esse negócio aí que você tá bebendo, eu vou beber. Vai que é trânsito. E ele vai lá, dá uma bitoquinha nessa, o cara traíra, enfia o dedo por baixo da mesa lá e tem um botãozinho pra chamar o vermelho. E é um botãozinho vermelhinho. Sim. Pega um botãozinho vermelhinho pra chamar o vermelhinho dele. Lógico. Justo. E... Nessa o Kiko fala, bom, então beleza. Aí o cara fala, então tá, tá na sala de guerra, na segunda gaveta, na esquerda, vira aqui, vira aqui, vai lá. O Kiko fala, beleza. Fala então. Valeu. Tchau, tô indo. Nessa que ele vai, o Kiko para na porta, fala, hum, tem que pegar dinheiro. Mano, chega aí. Aí o outro vai lá, feliz da vida e tal. O Kiko abre a porta, já joga o mano pra cima do vermelhinho e sai na porrada com os caras. E vem outro, e o Kiko levando todo mundo na porrada ali. só o Murrão. Murrão, 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 mas eles conseguem bater no Kiko e desmaiam o Kiko. Pô, Kiko não decepciona nós, né mano? É que a lógica é, o Kiko ganha todas as lutas, menos quantos são três. Se for dois ou quatro, beleza. Aquela que ele volta no passado, também ele perde com três guardinhas. O Kiko não sabe contar número ímpar, né? Tipo, o problema dele é com três. Eu tenho dois braços, peraí. Oh, meu Deus. Como é que eu vou bater nesse cara do meio, né? É. Ok, pode ser isso. É dividir, na verdade, dividir três, tipo, dois aqui, não, tem coisa errada. Não dá. Vou bater em míntico. E aí, bom, apagam o Kirk e o Anan ainda faz o comentário, pô, leva ele lá pro cantinho lá pra dar mais porrada, mas... não, pra desintegrar, né? Pra desintegrar. Mas é uma pena, porque esse ia gostar de morrer lutando, né? Acaba o terceiro ato, né? Acaba o terceiro ato. Ah, e eles ainda têm uma discussão rapidinha de... É, eu sabia que você era um... Um bárbaro. Um bárbaro e tal, não sei o que, depois o Kirk ainda fala, ah, eu sou exatamente o que você falou, um bárbaro. É. Isso mesmo, você acertou em cheio. É, isso aí mesmo. E... Nessa tal... Eles estão lá na sala, na pré-sala da... da... da guerra lá, na War Room, né? Que é o auto-conselho, né? Você tem o auto-conselho logo do lado da sala de guerra. É bem propício, né? O lugar. É pra não ter que andar muito, né? Pra ir destruir o outro planeta. E... Desce o Fox e um assistentezinho dele, né? É, do nada, tô descendo pro planeta, foda-se, vem um humano aleatório. Chega, chama esse cara aí, o camareiro dele. Meu, ele devia ser muito... Vermelho, vermelho. É, ele devia ser muito primo do diretor, sabe? Puta, ele não faz nada no episódio. Coitado, cara, meu. Me lembrou um pouquinho o Babylon 5. Tem o diplomata e tem o amiguinho dele. E aí foi lá o cara, beleza, e eles descem pro planeta. Logo que eles descem pro planeta, o Spock consegue falar com a nave. Não desce ninguém pro planeta, porque assim que vocês descer eles vão morrer. O Skull, bom, tudo bem, o diplomata acabou de descer, esse já é. Cara, o Skull, a reação do Skull foi a mais legal ali. Ótimo, perfeito. O pentelho acabou de descer, esse morreu já. Cara, ele zoou, a trollada dele foi tão legal. Esse é o episódio do Skull, né, cara? Ele dominou o episódio, né? E nessa, chega lá, o cara lambessando o saco, ou eu finalmente tinha o prazer de me encontrar com a Nancet, que não sei o que, o outro lambessaco, 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 ou vamos andando, tô vendo aqui, nossas árvores, ou não sei o que. Bom, então, by the way, tinha que explicar um negócio, então vocês morreram, tá? Porque vocês foram, o computador selecionou vocês pra morte, a câmera de desintegração, é por aqui, por favor. como assim, você vai me matar? É, basicamente é isso, você morreu. Aí que o cara se toca na merda, tipo, ok, fedeu pra mim, né? Porque enquanto eu sou diplomata e os outros tão morrendo, tá tudo em ordem, mas agora eu tô morrendo. Cara... Isso é um problema. e por sorte, o Spock e o Patota tão passando por ali na hora e já chegam dando tiro em todo mundo, resolve a situação, resgate o cara, mas é o suficiente pro Ataxê lá, o carinha do lado, morrer. Cara, ele tomou o primeiro tiro, se eu não me engano. É, foi mirada nele. O primeiro tiro foi dele. Foi nele, tipo, não, e ele tava lá no fundo, passou todo mundo, bateu nele. E ele morre da maneira mais escrota possível, porque ele morre em posição fetal no cantinho. Ah, mano, não, morreu em posição fetal no cantinho com a arminha pra o cara virar e pegar, assim, puta merda, né? Ok, morreu toscamente. Nem de vermelho tava. A cueca era vermelha. Ah, devia ser. Sempre tem alguma coisa de vermelha. O espírito dele era vermelho. Ah, sim. Ele era vermelho de alma. Morreu com um bom vermelho. E, uma coisa importante também é que na hora que o Spock tá falando com o Skory, ele já manda ele subir pra altitude máxima, alcance máxima do Caesar, né? Sim, saia do alcance das armas. Porque os caras vão querer atirar, né? Spock, mas eu também. Como sempre. Spock já cantando, Spock já sabe como é que acabou o próximo episódio. e corta pro Kirk na pré-sala da guerra. Não, primeiro tem a cena legal que eu curti, que foi, depois que ele salva, o Spock salva a galera, ou tem aquela ceninha aí, aí ele vai destruir a máquina de desintegração. E o diplomata ainda vira e vai falar, o que você tá fazendo, o senhor Spock? Que eu achei muito foda. Estou praticando uma forma peculiar da diplomacia. Faltou muito subir a sobrancelha, mas já tá sempre em cima. Mas só pelo estilo, né? Exato. E pô, pá, e destrói a... É nessa hora que o Robert Fox aí descobre que tipo, ok, fudeu, o negócio é sério, a bicha é mais embaixo, né? E aí ele fala, bom, eu não sou um soldado, mas eu aprendo rápido. Dá um trabuco desse aí pra mim também que eu quero atirar, né? Ele nem viu direito, ele se pegou, foi a frase boa dele do episódio. ele tentasse redimir aí, né? Fiz merda até agora, mas eu vou ajudar vocês. E, bom, o Spock praticando diplomacia da maneira western, praticando diplomacia. Prendeu com o Skory, né? É. E aí ele, e aí corta pro Kirk lá. Sentadinho, meu Deus, tá todo mundo. E tal, a Nan tentando descobrir ali o que fazer, né? Porque ele fala, meu, a gente não conseguiu destruir isso aí tudo, vai causar uma guerra de verdade, eles vão achar que nós não estamos cumprindo a nossa parte do acordo, eles vão atacar com a arma de verdade, eu não sei o que fazer. Né? E é o momento, tipo, o máximo dele de desespero, meu. Ok? Fugiu do meu controle isso, eu não sei mais o que fazer mesmo. Nessa vai um maninho, sei lá, porque que ele vai andar em direção à mesa lá? Não, antes disso, eu acho que até, que... É, antes disso, porque, e aí o Anon, ele faz o blefe supremo dele, o máximo da estratégia, ele é, manda os caras de cego, eu te mato, Kirk. Aí liga o rádio, faz contato, vai. E o Kirk não pega a chance, né? É, na verdade, tem a ordem. Não, mas todo mundo se fuder, ativa a ordem, em dia 24. É. Duas horas. Duas horas. Que, se em duas horas nada resolver, isso pode saporra tudo. Ok? O Scory já tava com o dedo em cima do botão, falando, puta, vou ter que esperar duas horas ainda, que merda. Cara, o Scory é muito violência americana, bicho é cano quente, mano. Não deixa de friar o cano não. É muito violência. E... É, é verdade, tinha esquecido a ordem, ordem V? Ordem 24. Ordem geral 24. 24, é. E aí, nessa, ele vai o maninho lá entregar o negócio na mesa, o Kirk passa a rasteira safada, o cara não era nem pra ter caído. Rasteira safada, ele vai, bate no outro, empurra o outro porcamente, pega o... o... disruptor, né? Não sei o que, já... Oh, vai todo mundo ali pro cantinho, todo mundo pro cantinho, já pega outra pistola, Kirk de dual. Junta todo mundo, o Kirk, meu, super cowboy ali. Bate-a. Spock entra assim, oh, eu vim aqui te ajudar, mas pelo visto você não precisa da minha ajuda, né? Tá se embora, né? Não, não, não precisa da sua ajuda assim, vamos lá, pra sala da guerra. Ele tá muito espirituoso, o Spock, cara. Ah, o Spock tá ótimo, acho que ele passou um tempinho com o Scoric e o McCoy, sei lá, Nossa senhora. O timing deles tá legal. Tá. Tipo, mano, tá todo mundo se fudendo sempre e tal, seu capitão, quase. Eu tô atrapalhando, desculpa, eu tô atrapalhando? Eu não posso voltar mais tarde. Pô, só assim, o diretor desse episódio é o Joseph Piveny. Ah, sempre gostei. Cara, esse cara sempre dirigiu episódios legais, ele tem um timing legal, ele mescla bem aventura, cômico, junto. Cara bacana, diretorzinho bom aí, viu? Precisa procurar o IMDB dele, ver se ele era feito alguma coisa fora do Star Trek, às vezes tem alguma coisa assim. Enfim, é... O que ele fala? Ó, galera, todo mundo tá fora, não quero mais vocês aqui não, que vocês começaram essa guerra, eu vou acabar essa guerra por vocês, agora do meu jeito, porque eu sou o Kirk. Chega. ele exposta uma resistência, né? Fala, pá, você vai matar todo mundo, sei lá o quê. Um bárbaro, né? Você não falou isso. Exatamente o que você falou, um bárbaro, eu vou causar barbárie aqui agora. E ele só chama uma linha, ó, você aí, amarelinho, chega aí. Você é o cara que tem a chave da gaveta onde tá o bricador, não sei lá. E aí, eles entram na sala de guerra lá, todo mundo pra fora, tá não sei o quê, entram na sala de guerra, Spock já, ó, esse aqui é o computador que faz a contagem dos mortos, esse aqui é o computador que faz o ataque, esse aqui é o computador que faz isso, não sei o quê. Se você desligar esse aqui, automaticamente vem de cara, vai saber que o computador foi desligado e podem julgar que o tratado foi rompido. Nossa Senhora. O que que pega os comunicadores lá com o cara, o cara, o amarelinho tá assim, olhando assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, não sei o quê. O que que já saca o trabocanho do outro? O que você vai fazer? Vou destruir essa merda aqui, fica olhando lá, chuuu. Olha, eu podia ter puxado a tomada, né, mas não, eu vou explodir essa merda. Eu podia tomasse e podia colocar de volta. Colocar de volta, pensei nisso também na hora. Vamos explodir a porra. Pô, e computador do bom, 500 anos rodando ali sem parar? Não bugou uma vez, né? Sem bugar, não rodava o Windows, fato. Aquilo ali é o Linux, certeza. Fato, não roda o Windows, cara, é o MSX aquilo. Não paga por nada. E... Bom, sai todo mundo correndo. Sai correndo porque vai sair fumaça, mano. E enche o corredor de fumaça, aquela coisa toda e tal. Nessa o Anan 7, chega pro Kira que assim, fala, mano, o que que você tá maluco? Fudeu tudo, mano, e agora? O que a gente faz? Vai ter guerra de verdade. E aí o Kira que fala, ah, mas guerra, morte, doença, é isso que a guerra é, a guerra é suja. Vocês acharam um jeito de fazer a guerra limpa, mas a guerra não é limpa. Vocês, vocês, ao transformar a guerra numa coisa limpa, vocês acabaram com o único motivo que a gente tenta acabar, fazer paz, que é a destruição, né? Quando a gente não quer a destruição, a gente faz paz. Só que vocês acharam uma guerra sem a destruição, né? Isso foi um ponto muito legal que abordou o seriado, que eu acho que é o... é a moral da história ali. Ah. Porque o tempo... Como eu falei um pouquinho antes, né? Eu acho que o ponto desse episódio é medo, né? Os caras têm medo da guerra de verdade. Então a maneira que eles tinham de evitar a guerra de verdade era com uma guerra fictícia, assim, né? As pessoas morriam, morriam, mas ainda assim era uma guerra relativamente fictícia. Não destrutiva, vai. É, não era destrutiva. As pessoas morriam, mas... Você não tinha o caos da guerra, você não tinha... É... O shell shock, sabe? O que é depois da explosão, que eram as pessoas sofrendo. Você não tinha o grande sofrimento, né? Nossa, o grande problema de hoje em dia é que não tinha refugiados. Exato. Não tinha fome, não tinha sofrimento. Esse tipo, todo mundo que morre, morre ali na hora. Cara, eu acho que no começo, logo no começo do episódio, eles explicam, não, é... com... Dessa forma, a gente não perde a nossa cultura, não perde nossos pontos históricos, a gente não perde a nossa... as nossas bibliotecas, as... A gente não perde a nossa cidade, né? Porra, mas o que... E daí vem justamente a equipe da Enterprise pra explicar o que que adianta toda essa estrutura se você tá perdendo vidas? E pra mim, esse é o grande... a grande moral do episódio, cara. É, pros... Vendicarianos, não, os... Eminiáris. Eminiáris, é. A vida humana, a vida deles é mais barata do que a cultura, do que a cidade física em si, do que... É, a possibilidade. E no caso do... da federação, dos humanos, né? Dos terráqueos, né? Eles... É... Acreditam que, não, o valor humano, o valor pessoal é muito maior do que o valor físico ali, do que o valor... A vida tá maior. Até do que o valor cultural, né? Porque, querendo ou não, quando você... É... Pessoas morrem numa guerra e tal, você gera cultura. Você gera uma cultura de antiguerra, né? Você... Puta, olha, a gente passou por isso aqui, isso aqui foi uma merda, a gente destruiu tudo que a gente tinha construído antes, a gente destruiu outro país ou outro planeta, enfim, que também passou por um cacete no meio dessa guerra. Meu... Ok. Vamos dar a canetada aqui de tratado de paz que é mais fácil, né? É mais... Tem... Acaba com o sofrimento dos dois lados, né? Esse é o ponto. E que o Kierke argumenta que eles não tinham a necessidade de acabar com a guerra. Eles não tinham porquê. Ah, ele fala isso, né? É. No ponto que você tem uma guerra onde você tem um controle de quem morre, do que vai ser destruído, do que não vai, qual que vai ser a sua real perda. Eles tinham controle do que ia ser perdido nessa guerra. Ah, ok. Eu estou disposto a pagar esse custo? Sim. Beleza, esse custo é ok para a gente pagar. A guerra continua internamente, quanto for bom para os dois lados, tá? E se não existisse eles estavam lá no movimento perpétuo, né? Se não tiver uma força que tire do lugar eles iam ficar assim para sempre. Inércia, né? E aí o Kierke acaba o argumento dele fazendo um paralelo com a história atual da época, né? Sim. Que é o, ah, vocês vão ter que fazer arma, vai todo mundo explodir, vocês vão todos morrer, mas o outro lado está com tanto medo quanto vocês agora. Exatamente. E, meu, a Guerra Fria, na época a Guerra Fria estava a pleno vapor, né? Sim. Já teve a Czar Bomb nessa época ou não? 67? Não lembro, mas a Crise de Mísseis de Cuba já teve nessa época? Ah, acho que sim. Acho que já teve, já, né? Acho que sim. Foi um momento que a gente achou, todo mundo achou que o mundo ia acabar, né? Na hora. E aí quando você vê que um tem poder para destruir o outro na hora, os dois estão com tanto medo de isso acontecer que vão evitar ao máximo, né? Eles vão fazer até aquela coisa absurda que ia ficar amiguinho do outro. Eles vão falar, então, gente, vamos não se matar? É, e esse é o grande ponto do argumento todo do Kirk, né? Meu, o outro também não quer brigar, cara. Vai lá, pega... Ah, é? A gente tem um telefone lá que é a linha direta com o cara. Tipo, o telefone vermelho do comissário Gordon, sabe? O que é que não zoa antes? Deus do céu. Vocês têm como falar com os caras assim? Há 500 anos? Sério? Porra. Que ideia? Liga lá pro mano, chama pro churras. Resolve essa merda, né? É que nem aqueles dois tios que brigaram e não falam um com o outro, mas eles moram na mesma rua. É, então. Porque eles estão no mesmo sistema planetário, né? Num universo onde ir de um planeta pro outro é uma coisa simples? Pô, eu vou ali em Saturno e já venho, né? É tranquilo, né? E... Pô, realmente é um tio da esquina, né? O cara que se abrigou que mora na esquina. Não, eu conheço uma história verídica, assim. E é... Enfim. E aí, nessa, de novo, o Robert Fox tenta se redimir de novo no episódio. Não importa, ele continua sendo um chato o episódio inteiro, mas ele faz umas coisas legais no final, né? A redimir não, é o trabalho dele. É, então... É uma coisa que eu espero que o diplomata deveria ter um puta tesão. Esse, ele nasceu pra isso, ele treinou e fez tudo. Pra isso, pra esse momento. Não é pra ir fazer uma porra num tratado comercial, né? Não, não. É pra você achar dois mundos que estão em guerra há 500 anos e você vai lá ajudar eles a fazer paz. Ó, meu Deus. É tipo... Eu sou uma pessoa neutra e eu sou uma pessoa neutra e que eu tenho interesse só na paz e também no meu tratadinho que eu vim aqui pra resolver que eu tenho emprego, né? Eu preciso... Eu tenho cota, né? Eu preciso... Tem a minha comissão. Tem que pegar a minha comissão, né? Então, gente, vamos fazer essa parada aí. Vamos ajudar ele. E aí... Vamos lá, ele pegar o telefone vermelho que, tipo, nem ficava ali na sala do bolsinho. Tipo, fica no almoxarifado lá embaixo. Pelo menos na... Aí ficava no gabinete do presidente, né? Não, esse não. Fica escondido em algum canto. Fica do outro lugar. Fica do lado da máquina de Ruffles. Sei lá. E... Bom, corta pra Enterprise. Tá o Scory de novo de chavequinho com a japinha vermelhinha lá no canto. Tô vendo você, Scory. Puta que pariu, mano. Vai querer macular a engenharia lá, mano. Mas a Mico Miami é bonitinha, né, cara? Cara, é bonitinha. Realmente é bonitinha. Ela é bonitinha. E o Avestruz, né? Porque, meu Deus, vamos morrer. Isso conta a cabeça. Mas, ok. Mas o Avestruz é um bichinho bonitinho também. É bonitinho, ok. Você é bonitinho? Vocês viram uma mulher que não é bonita em Star Trek? Não tem, né, cara? Não tem. Tem um desafio? Vamos achar uma mulher feia em Star Trek? Ok. Temos alguns anos aí pra assistir. Vamos achar uma mulher feia em Star Trek. Vamos achar. Só um bicho que come sal só, talvez. Eu tava pensando nela, cara. Mas ela na versão mulher era bonita, pô. Mas na versão real, não. Ah, ok. Ah, a... Aqui é a... Aqui é a Sylvia Oliver no Decade. Ela é toda... No Decade? É, é. Não, no Decade tem só a Vina. Isso, a versão real da Vina, ela é horrível. Ah, não. Mas a atriz é bonita. A Sylvia Oliver... Barra que os três. Talvez, talvez. E aí, bom, corta. O Spock tá lá. E aí, Kiko? Mas você apostou alto nessa aí, né, mano? Puta que pariu, né? E eu falei, não. Eles tinham três milhões de mortos por ano. Se tivesse um ataque real, ia causar mais morte, mas era uma vez só. O ataque ia ser tão devastador, porque eles não estão preparados pra lidar com a guerra de verdade, né? Sim. Que eles iam parar logo em seguida. Falando, olha, mano. Pera aí, eu me rendo. Calma aí. E o Kirk... Eu não concordo nem um pouco. Também não, mas o Kirk vira e fala que não, foi um risco calculado, né, e tal. Meio mal calculado, talvez. Mas deu certo. Deu certo. O fato é que eles não se bombardearam, mas, cara, se tivesse se bombardeado, o Kirk ia ter errado feio ali no negócio. Aí ia ser... Ia feder pro lado do Kirk, viu? Mas, ok, é o Kirk, ele não erra. Deu certo. O Kirk, quando blefa, blefa pra ganhar. E... Termina com a notícia do Fox, né? Ele informando que a paz entre os dois era a promissora, né? É, eles estavam em negociações e tal, e os dois lados estavam colaborando, né? E aí o Spock fala, bom, Capitão, você me faz até acreditar em coincidência, né? Em sorte. Em sorte, em sorte, cara. E o... O Kirk fala, bom, o Spock, você me faz até acreditar em milagres. O Spock sai com aquela cara de zero dele, assim, tipo... Porra, Capitão. Eu vou ali pro meu console, vou... Você me chamou de humano? Eu vou fazer qualquer coisa, né? Menino que eu ouvi. E, bom, e assim acabou o episódio. Acabou. E a gente já volta pras nossas considerações finais. E a gente está de volta com as nossas considerações finais. Isso. Vamos lá, Japs. Vamos lá. Eu vou dar três e meio pra esse episódio. Eu acho um episódio sólido, eu acho um episódio interessante, que dá pra discutir muita coisa em cima disso, né? Ao invés de ele fazer uma previsão do futuro, ele faz um paralelo com o presente. da época. Ok, legal. Então, putz, eu achei ele divertido bastante, vai pra ele ser um episódio sólido, três e meio. Justo. Ok. Nossa, ele nem fez as contas. Eu percebi... Perdão. Não, na verdade, eu percebi a única coisa que eu achei realmente feia, que eu achei um pequeno errozinho, foi na hora que eles estão dando a discussão, o Scory e o McCoy com o nosso querido diplomata, eles não pensam em mencionar que eles receberam uma mensagem completamente, tipo, errada, tipo, fingindo que era o Capitão, tipo, isso mudou. Não, não, acho que eles argumentam isso. Eles mencionam isso? Não, todas as vezes. Mencionam. Mencionam. Mas então não faz sentido, então. Perdeu meio ponto aí. Exato. Então não faz sentido pra mim. Fox que vira e fala não, mas tem que manter a boa fé e abaixa o escudo. Mas ok. Não, perdeu uns pontinhos, mas é só menos 0.5 aí, mais uns outros pontos ali, uns pontos aqui, eu dou 3.1. 3.1, ok? Justo. Justíssimo. 3.1? Beleza. Bom, eu vou dar nota 3. Eu achei essa guerra uma coisa mais retardada da galáxia. Eu também acredito que com o Kirk eles iam se devastar, iam matar todo mundo ali, mas com isso, com essas mortes, com essas destruições, eles iam falar, ô, peraí, foi muito ruim. Bora não fazer mais? E pronto. não teria mais, eu não sei o que teria, mas pelo menos não ia ser essa, cara, essa falta de esperança, cara. Pra mim teve uma falta muito grande de esperança, então, perdeu alguns pontos aí, na verdade eram os computadores que estavam decidindo a vida, porque ninguém apontava onde atirava, então, cara, 3. Eu gostei, mas achei retardado. passou de ano. Passou de ano. Passou de ano. Gostei, mas achei retardado. Boa coisa, era só o final. Só passei mais direto. É, ok. Então, eu vou ser um pouquinho mais duro aí com o episódio, eu vou dar 2,5 pra não reprovar, eu achei que é um episódio bem médio, medião mesmo. Também. Puta, eu achei o Robert Fox um saco, cara. Achei ele muito chato, esse cara. Ele é chato. Puta que pariu, pode ser um diplomata, pode ser um diplomata inteligente, né? O cara é burro, mano, ele faz uma vista grossa pra tudo. Pô, seja diplomata, fala, ô amigão, peraí, você tá passando da linha aqui, né? Vamos negociar esse negócio. Mas não, não, abre as pernas pra tudo que o outro tá fazendo. Puta, achei meio, meio pau no cu, assim, o cara. Mas, puta, adorei o Skory, o Spock tá ótimo nesse episódio e o Kirk tá dando murrão pra cacete. Então, mas não rasgou a camisa do Kirk. Em ponto algum ele achou um, né? Alguém pra rasgar a camisa dele. Ok. Cara, dois e meio. Acho que é isso aí. Justíssimo. E semana que vem a gente vai assistir This Side of the Parag... Não, This Side of Paradise. Esse ladinho de paraíso. Esse é o título em português? Não sei se é esse o título em português, mas eu acho que é esse lado do paraíso. E a gente vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.